Chegou a época do ano que muitos amam e outros odeiam o inverno. Tem as partes boas, que é comer uma bergamota, lagarteando no sol, comer uns pinhão, tomar um mato ao redor do fogão a lenha, comer umas polenta e salame brustolado, uma sopinha de janta. Pra começar, sopa não é janta. E pra gramado, com o love, comer fundi. Mas também tem as partes ruins, nariz escorrendo ranho, ter que tomar banho naquele chuveiro, que se tu fecha um pouco mais, não sai mais água e se tu abre demais, água vem fria. É roupa que não seca, é ter que se rachar lenha porque ninguém ajuda a fazer nada nessa casa, é se congelar os dedos lavando louça, não ter um love pra te esquentar. Tem uns problemas que é bem fácil de resolver, né? Chuveiro, torneira elétrica, motosserra, estufa, ar-condicionado e secadora de roupa, tem na Quero Quero. Ei, Badim, já que na Quero Quero tem tudo, será que eles não tem um amorzão pra mim também? Olha, se bobear, até isso é capaz de ter lá. Vai que tem algum vendedor solteiro. Ou pra ti, um gerente, né?